Agora és tu que decides. Só tens de votar no teu candidato favorito para escolher a próxima estrela da música angolana. Faz download da aplicação oficial do Unitel Estrelas ao Palco, envia um SMS com a palavra VOTO ou liga para o número de telefone do teu candidato favorito. Esta semana vota em... Ezequiel Miguel, Bueno Ayonda. Vota 19-883. Erikson Vasco Samochana, Matias Damásio. Vota 19-970. Filomena de Carvalho, Daido. Vota 19-974. Germano Lima, Totó. Vota 19-977. Guislaine Eduardo, Maria Gadu. Vota 19-980. Salima Chica, Megan Trainor. Vota 19-989. Vocal Curasteiro, Soul Influence. Vota 19-988. Quem vai ser a próxima estrela da música angolana? Tu decides. Unitel Estrelas ao Palco. Sábado, com repetição. Domingo, no Zap Viva. Não Sabe a próxima işte. Domingo, no Amor과 Coralho. Temer Normal. Temer parkour. Temeriffë. Temer ga via rum 80-319. Obrigado.